Sou Virgínia Cé, artista plástica, nasci em Funchal na Ilha da Madeira, Portugal e resido no Brasil desde a infância. Fiz alguns cursos de desenho e pintura antes de me dedicar à escultura. A partir de 78 eu começo a me dedicar mais às esculturas e eu iniciei com figuras humanas, aí fui abstraindo e a partir de 1998 eu comecei a criar novas formas arrojadas que eu trago até hoje para minhas esculturas, onde eu trabalho todos os ângulos e dando impressão de em cada ângulo uma escultura diferente e dando ao espectador uma abertura modernar para interpretações. E essa daqui é uma das minhas esculturas, chamou Moderno, fiz em 2000 e tenho várias exposições. Em 1997 eu fiz uma exposição no Monumento Padrão do Descobrimento, em Portugal, Lisboa. Em 1998 eu fiz assim uma individual na Galeria André, no Brasil, São Paulo. E fiz várias outras exposições. Em 2002, 2004 eu participei da Bienal de Roma, Itália. Em 2005, Bienal de Firenze. E agora em 2021 eu participei do Dia Internacional da Mulher em Los Angeles. E para ter mais acesso às minhas esculturas e mais informações sobre o meu trabalho, pode acessar o site www.virginhacé.com.br e pode acessar também o Facebook e o Instagram como Virginhacé. Obrigada!